Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô de novo com um dos vídeos que vocês mais gostam que é o vídeo de comprinhas e dessa vez tá com muita coisa misturada porque olha, tem comprinhas, tem recebidos tem trocas, tem bazar tem um pouco de tudo eu espero que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de deixar o like pra continuar fazendo e se você não gosta desse tipo de vídeo não assista! gente, ninguém é obrigado a nada aqui terra de todo mundo, a gente faz o que a gente quer então se você não gosta de vídeos de comprinhas é só sair e continuar assistindo o que você quiser então vamos lá gente, eu vou começar pelas comprinhas tradicionais as coisas que eu comprei em lojas assim, de maneira qualquer palavra tradicional da forma clássica, digamos então eu vou começar com C&A e Renner que tem uma boa misturinha aqui gente, não repara, não fiz minha unha, mas eu vou fazer amanhã então, se incomodar vocês não sei às vezes me incomoda quando a pessoa tá fazendo vídeo assim tipo, aquele explain with me sabe, a pessoa tá com a unha feia eu fico muito incomodada eu falo tipo amiga, só tá aparecendo sua unha faz a unha, entendeu? mas eu vou fazer amanhã e eu queria gravar hoje então, me deixa ah, inclusive se vocês quiserem um vídeo de unhas gente, minha unha é normal tá tudo normal, natural todo mundo pergunta então se vocês quiserem um vídeo sobre unhas eu falo pra vocês porque eu já fiz tipo dois anos atrás não tá, não foi dois anos atrás é tipo um ano atrás sobre unha puxice e tal que eu usava muito e hoje em dia eu não uso mais então se você quiser saber como eu me livrei das unhas puxice e agora eu tenho unhas grandes, naturais deixa aí nos comentários o que eu faço pra vocês gente, eu vou começar com as coisinhas que eu comprei na Renner são coisas bem fofas que foi assim um dia eu fui no shopping pra comprar pijama fazia tempo que eu não comprava pijama de frio, sabe? quando eu morava em São Paulo eu tinha muitos porque era muito frio e aqui em Rio Preto tipo, eu me livrei de vários assim, porque eu nunca usava e aí começou a fazer muito frio gente tá fazendo um frio assim fora do comum aqui então eu resolvi comprar umas coisas quentinhas e como elas são muito fofas eu resolvi mostrar pra vocês não sei se vocês gostam mas tipo, sou viciada em pijama inclusive eu estou de pijama nesse momento eu fiz um kit raposas entendeu? eu gosto muito de raposas acho um animal fofinho tem várias meias e coisas com estampa de raposa então apenas não pude resistir em pijama de raposa olha isso para tudo, gente é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida olha, ela é peludinha aqui tem orelhinhas e uma carinha de sono eu amei a única coisa é que ele é meio grande porque só tinha o GG mas eu queria raposa, gente me deixe aí eu comprei mesmo assim, quer? se ficar grande pijama é melhor, né? só vai ficar grande a calça, na verdade que vai ficar meio largona mas como é elástico tipo, não caindo tá valendo olha que linda e ela é tipo de fleece, sabe? aquele tecido gostosinho de coberta ai, é muito maravilhoso eu estou louca para usar eu estava deixando aqui até com a etiqueta eu estava sem usar esses dias porque eu queria gravar o vídeo primeiro para vocês e eu comprei faz umas duas semanas então, tipo assim tem sido um período difícil para mim olhar para ele e não poder usar e gente, foi um preço super bom eu achei foi R$89 eu achei muito bom porque no mesmo dia eu fui em umas lojas de pijama comprar e assim tem várias marcas que eu amo e uma das que eu amo é a Aniane e vende aqui em O Preto em lojas multimarcas não tem loja da Aniane aqui e velho estava R$400 um pijama tipo esse muito igual era tipo o mesmo tecido tinha dois ursinhos assim fofinhos R$400, cara um pijama tipo assim se fosse uma camisola de seda uma coisa de noite de núcleo sei lá tipo, beleza gastar mas velho pijama fofinho igualzinho da Renner maravilhoso fica a dica para quem gosta de pijamas fofinhos para combinar eu queria uma calça que não fosse tão fofinha que nem aquela porque tipo se eu tiver tipo friozinho aquela calça ali queima, né? muito quente ai, tinha uma dessa daqui de raposinha e é de um tecido um pouco mais fininho assim, ele ainda é quentinho tem tipo uma pegada meio de flanela mas não é aquela coisa fleece, sabe? não sei se dá para vocês verem é muito fofo olha o lacinho de setinho e as saposas estão de cachecol não queria dizer nada mas elas estão estão usando cachecol muito fofa amei essa daqui eu consegui comprar do meu tamanho normal então qualquer coisa eu faço um bem bolado e foi R$69,90 tipo se for ver compensa comprar o pijama, né? mas eu gosto de calça vulsa também porque as vezes eu uso com regatinho ou com blusinha básica de manga comprida e tal para dormir para ficar em casa porque eu sou uma pessoa que fica de pijama frequentemente nossa, meu negócio está refletindo aqui deixa eu guardar e para finalizar minha compra de pijamas tcharam gente, eu estou muito possuída nesse vídeo as pessoas que não me conhecem vão falar gente, que mina louca vou parar de vestir isso agora não parem eu juro que eu sou um pouco mais normal normalmente mas é que eu não aguento com coisas fofas eu não tenho maturidade para isso é um fato olha isso, gente é de raposinha tipo aquelas meinhas de ficar em casa, sabe? só que é mais fofa, né? óbvio, do que uma meia normal ela tem um antiderrapante aqui atrás e ela é de pelinho por dentro ai, coisa mais gostosa sem palavras muito quente dá vontade de colocar na mão e dormir e ficar com isso o tempo todo esse foi um pouquinho mais caro foi R$45,90 mas eu acho melhor porque tipo as meias que eu uso eu gosto muito das meias quando a gente dá pra gente dar por quê, sabe? e elas são tipo R$30,00 e são meias assim você lava algumas vezes ela estraga o Romeo come frequentemente então eu achei que seria melhor investir em uma coisa um pouco mais durável espero que dure, né? além do que? maravilhoso apenas maravilhoso agora vamos pra roupas, tá? fiz umas comprinhas na C&A também deixa eu contar eu fui na C&A pra ver a coleção da Replay que eu tinha amado o colete e não veio pra Rio Preto então assim fiquei meio decepcionada acabei não experimentando nada nem vi as outras coisas porque sei lá sabe quando você quer muito uma coisa e tipo a coisa que você quer não tem e você brocha tipo não quero mais nada foi tipo assim teve outras coisas que eu achei bonitinha e tal que se tivesse o colete eu teria experimentado tudo mas aí eu fiquei tão de bode que eu fui embora não quis ver mais nada aliás não, não é verdade eu não quis ver mais nada da coleção comecei a olhar umas outras coisas e eu queria muito uma camisa xadrez fazia tempo só que eu nunca achava da cor que eu queria do jeito que eu queria do tamanho que eu queria aí eu fui na seção masculina que é uma coisa assim que eu indico pra todos porque é uma boa inclusive hum, tá cheirosa inclusive eu já usei se você viu meu vídeo de se arrume comigo foi essa camisa aqui que eu estava usando porque normalmente as femininas são tipo estruturadas e de uns tecidos que eu não gosto eu queria uma de flanela porque é bem mais confortável gostosinha e eu quero pra usar de várias formas tipo eu usei ela como meio que um vestido assim coloquei um shortinho por baixo um cintinho mas eu usei ela meio como vestido e eu acho legal pra usar sei lá com camisetinha legging e tal quando você quer uma coisa meio que pra amarrar e se bater uma brisinha você coloca então eu queria muito eu achei essa cor dela ótima porque tem preto marinho verde branco bege sei lá então combina com tudo basicamente cor de blusa que você tiver você coloca ela por cima fica ótimo nossa, tá muito cheiroso mesmo não sabia que eu tava tão cheirosa esse dia e ela é da como eu disse da linha masculina mas é tipo corte normal não é aquelas ajustadas modelagem comfort chama e ela é M porque tem que ficar um pouco mais compridinha se eu soubesse até que ela ia ficar tão curta eu teria comprado a G pra eu poder usar sem nada por baixo mas tá ótimo deu super certo amei e foi acho que 89 reais achei um preço bom porque camisa é uma coisa cara né bom, aí nesse dia eu comprei isso, meia e tipo calcinha coisas assim e não vem ao caso mostrar aqui pra vocês porém não sosseguei queria o colete de qualquer jeito porque faz muito tempo que eu quero um colete de pelo só que sempre que eu achava era tipo na Zara era super caro 400, 500 reais ou então era aquele pelo vagabundo horrível e tal e aí eu vi a da coleção da Replay que eu achei lindo chique, fino maravilhoso esse da ele demorei inclusive pra gravar esse vídeo porque demorou duas semanas pra chegar eu pedi no site quando eu vi que não tinha que não ia chegar em Rio Preto e tal eu fui pro site e comprei principalmente porque eu amei a cor dele gente como ele é preto e cinza combina com tudo porque eu acho lindo aqueles que são bege tipo marronzinho e tal mas eu tava pensando eu ia comprar um que era bege gente se vocês não gostam do que eu fico falando pula, sabe mas vocês sabem o que eu falo então deixa eu falar eu queria um que era bege só que eu pensei era bege bem clarinho com os pelos muito lindos e ele ia ficar linda com jeans sabe tipo uma calça jeans flare um cropped ia ficar maravilhoso mas eu queria pra usar à noite também se eu quiser tipo ir pra balada e eu achei que por exemplo pelos bege não ia ficar bom com um vestidinho preto sexizinho, entendeu achei que não combinava a vibe então quando eu vi esse daqui eu achei perfeito porque ele combina tanto com jeans como com roupa de balada que ele é bem rock e eu achei lindo cinza achei lindo preto achei maravilhoso e é um pelo super gostoso e é isso acabou de chegar tipo chegou eu comecei a gravar o vídeo pra vocês porque eu tava guardando tudo esperando só ele chegar pra eu poder gravar junto foi R$249 não foi muito barato mas perto do da Zara além do que cartão C&A divide muitas vezes e aí como eu tava no site acabei comprando outra coisinha que foi esse cropped que eu achei lindo eu queria fazer até um cropped preto de manga comprida aí esse aqui tem um detalhe de couro que eu achei maravilhoso eu não gostei muito do tecido pra falar a verdade que é meio sei lá parece como chama aquele negócio de comer o evo mas eu achei lindo o detalhe de couro e acho que vai ficar lindo com blusa de cintura alta pra baladinha e foi R$69 bom gente agora eu vou dar uma apressadinha porque senão o vídeo vai ficar gigante então continuando pra quem não sabe eu fiz um Instagram de desapego eu vou colocar o link aqui pra vocês chama Babi Desapega Babi Desapega foi o único nome que eu consegui e eu coloquei várias coisas minhas pra vender tipo coisas de marca e tal que eu usei super pouco que eu tenho dó assim quem me segue sabe que eu doo muita coisa muita coisa inclusive aqui no canal tem vários vídeos de limpeza de closet de doação de tudo mais só que tem coisas assim que eu tenho dó porque tipo assim você pagou caro pra caralho você nem usou e é bom essa coisa de renovar as energias e tal então tem umas coisinhas que eu tava querendo vender nessa de querer vender algumas amigas minhas quiseram trocar umas coisas então eu aproveitei e coloquei aqui junto com o vídeo de comprinhas entendeu? porque assim tipo eu não comprei mas eu troquei eu recebi então eu troquei umas coisas minhas e eu adoro essas coisas de roupa então né acho que vocês vão gostar também eu peguei uma das minhas escolhas foi esse cropped aqui basiquinho que eu trouxe um cropped aqui preto e branco combina com tudo tipo ele é muito básico mesmo mas fica super bonitinho no corpo eu usei ele com um legging inclusive gente me segue no snap que eu tô postando look quase todo dia no snap às vezes eu acho que fica chato por no instagram e tal mas no snap eu sempre posto eu usei ele com uma calça de cintura alta legging pra ir no cinema preta com uma bota over the knee e um tricô preto e branco listrado eu achei que ficou lindo sabe? ficou confortável fofo super Kylie Jenner tô nessa vibe me deixa e também essa blusa que eu achei super fofa também postei no snap opi, pera é o feel white de reina transparentezinha e aqui no braço ela é aberta sabe? aqui se vocês quiserem que eu posto tipo no meio do vídeo meus looks usando deixa aí nos comentários que eu posso tentar fazer isso porque tem algumas coisas que eu já usei normalmente eu guardo e tal porque eu quero mostrar etiqueta e tal como essas peças já nem eram novas tipo não tinha preço e tal eu resolvi usar então se vocês quiserem eu posso às vezes ir misturando o vídeo com os looks que eu já usei pra dar umas ideias e tal se vocês quiserem quem me acompanha também já faz um tempinho sabe que eu amo a Mojava é uma marca daqui de Rio Preto que tipo hoje em dia tem no Brasil inteiro inclusive esse moletom é de lá e eu sou apaixonada nele também já usei também tem look no Instagram e aí eles me deram essa camiseta que eu achei aí eu mandei cortar a gola eles fazem lá na hora mesmo tipo personaliza do jeito que você quiser e aí tem um cropped eu sempre coloco tem inclusive vídeo aqui de comprinhas que eu mostro umas coisas que eu comprei só que essa daqui eu comprei ela é masculina eu comprei GG pra usar como vestido mesmo aí eu mandei cortar a gola e também já fiz look com ela se você quiser ver me segue no Instagram que tem foto lá eu achei linda eu amo as camisetas de lá são tipo as estampas são lindas são super criativas e o tecido a qualidade é muito boa esse moletom eu tô apaixonada nele ela é de flanelinha por dentro dá vontade de ficar o dia inteiro mas é muito gostoso agora pra finalizar também quem me acompanha viu que um tempo atrás eu fiz eu fiz não eu participei de um bazar com as minhas amigas no Instituto dos Cegos aqui de Rio Preto então eu doei muita coisa eu levei várias coisas minhas que eu não tava usando coisa com etiqueta e tal e em contrapartida eu fiz umas comprinhas lá também né aproveitando a deixa pra ajudar e ser ajudada comprei umas coisinhas lá inclusive quem anda aqui de Rio Preto o bazar tipo o bazar aconteceu no final de semana mas o outlet tem lá o ano inteiro então se você quiser dar uma passadinha lá sempre tem coisa nova eu levo bastante coisa pra lá também uma das coisas que eu comprei foi essa saia que eu achei a cor dela linda inclusive acho que vai ficar bonita com aquela blusa vou provar era novinha tá com a etiqueta ainda e gente eu paguei 10 reais 10 reais e é linda gente vocês tem que ir lá sério comprei também esse vestido que inclusive era de uma amiga minha da Ariane e gente a estampa dele é linda ele é muito farm eu fiquei apaixonada ele é mais larguinho assim na manga ele fica tipo manga 7 oitavos só que bem soltinho então eu acho linda abertinho super fofo amei eu acho que foi 40 reais 50 é foi 50 reais e por último finalmente vamos acabar esse vídeo esse daqui que eu também postei look no instagram quem quiser ver ele no corpo porque ele é deuso olha na frente eu comprei dessa cor tinha o preto também mas eu comprei dessa cor que eu achei que ficou linda com o meu cabelo olha não deu? tchan eu amei é um roxo escuro tem tipo um uma estampa assim no veludo que tá super em alta vai usar muito agora no inverno então invistam em veludo aí tem esses detalhes lindos bordado e olha as costas dele gente aqui é que aqui tá o forro ela fica tipo caidona aberto lindo vai lá no instagram que tem foto dele de costas é mara e gente foi 40 reais então fica a dica eu comprei um vestido maravilhoso de festa de balada tudo por precinhos ó ótimos então meninas esses foram os meus acumulados do mês de recebidos e comprinhas e trocas e vendas e tudo mais se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo com as coisas que eu tô vendendo eu inclusive mandei algumas passar 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 sabe ferro porque eu tirei as fotos e ficaram muito amassadas então eu vou gravar tudo eu vou deixá-las passadinhas vou fazer umas fotos legais se vocês quiserem eu mostro aqui em vídeo pra vocês e tal porque dá pra ver mais de pertinho dá pra mostrar e tal então se vocês quiserem deixem nos comentários que eu faço eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo já falei se você gosta de vídeo de comprinhas não esquece de deixar o like que é pra eu saber e pra eu fazer sempre se inscreva no canal pra não perder nenhum beijos e até o próximo e aí e aí e aí